Comissão Anticorrupção CAC, Conselho Trava-Ossan Estado, Rijunen, Nulo, Ressin, Rússi, Programa Sexta Básica, Nomo Sossan Rijunatus, Tolo, Ressin, Rússi, Programa, Subsídio, Dólares, Atos, Rua. Andes junto, Comissário Comissão Anticorrupção CAC, Assunto Prevenção na Sensibilização, Luiz Oliveira Sampaio relata. Implementação Programa Sexta Básica, Conselho Trava-Ossan Estado, Rijunen, Nulo, Ressin, Também identifica e é indicios comete irregularidade. Caso Sexta Básica, a intervenção não é realizada, 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 não é realizada. Além da lei, Comissão Anticorrupção, Salvamos Ossan Estado, Rijunatus, Tolo, Ressin, Rússi, Programa, Subsídio Agregado Familiar, Dólar Americano, Atos, Rua. Na casa, R$ 200,00, não é realizada, 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 não é Não tem relatório com o BNCTL, com o MSSI, com o resultado, mas não tem que devolver o trabalho.